Vamos voltar a falar da situação de tempo, não só no Rio Grande do Sul, mas aqui em Santa Catarina. A Defesa Civil monitora a previsão para as próximas horas, isso porque tem alerta de vento forte aqui para Joinville. Lincoln Pradal chega para conversar com a gente agora, para falar inclusive dessa previsão de rajadas que podem chegar a 70 km por hora por aqui, Lincoln. Boa tarde. Exatamente, Sabrina. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Inclusive, já na madrugada desta segunda-feira, quem é corujão como eu, pode perceber uma ventania forte ali entre a madrugada e o início da manhã. Mas o momento de maior atenção é justamente entre hoje e amanhã desta terça-feira. A previsão é que a gente tenha ventos ali de até 25 km por hora, mas como você disse, as rajadas podem variar entre 40 e 70 km por hora. Isso porque há um ciclone extratropical atuando no mar aqui da região, trazendo então estes ventos aqui para a região do continente.